O Teu Amor Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem O Teu Amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor O Teu Amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem O Teu Amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Fui num bailão da terceira idade Fui num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade que eu tenho De ouvir um floreio de gaita e violão De encontrar com ela De novo em um bailão De novo em um bailão Eu não vejo a hora de com ela dançar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci Nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci Nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci Nunca mais esqueci Oh, saudade Que eu a conheci Nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade Que eu tenho De ouvir um floreio De gaita e violão De encontrar com ela De novo em um bailão De novo em um bailão Eu não vejo a hora de com ela dançar E pra ela falar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci Nunca mais esqueci Oh, saudade Oh, saudade Que eu a conheci Nunca mais esqueci Oh, saudade Hoje eu tô contente Tô muito feliz Vou dançar no baile Até amanhecer Quero um novo amor Pra ficar nos meus braços E o antigo amor Eu quero esquecer Quero muito beijo Quero muito abraço Quero ser feliz E esquecer o passado Já sofri demais Por quem não deu valor Hoje eu encontro um novo amor Pra ficar nos meus braços Hoje eu tô contente Tô muito feliz Vou dançar no baile Até amanhecer Quero um novo amor Pra ficar nos meus braços E o antigo amor Eu quero esquecer Quero muito beijo Quero muito abraço Quero ser feliz Mas esquecer o passado Puxo foda e sem parar Puxo foda e sem parar É Gabriel Pazza No baile até amanhecer Quero um novo amor Quero um novo amor Eu quero esquecer Quero um novo amor Quero um novo amor Quero um novo amor Quero um novo amor Quero ser feliz E esquecer o passado Já sofri demais Por quem não deu valor Hoje eu encontro um novo amor Pra ficar nos meus braços Rasgo um novo amor Rasgo o fole Puxo foda e sem parar Puxo foda e sem parar Puxo foda e sem pasar Legenda Adriana Zanotto